A cidade de Espinho festejou desde o dia 29 de junho até 3 de julho as festas a São Pedro, o padroeiro dos pescadores, uma festa que estava parada durante dois anos devido à pandemia. Entre as tradições conta-se a rusga de São Pedro voltou a sair à rua, desfilando pelas ruas da cidade até ao palco da festa, junto à capela. O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, e as vereadoras, Maria Manuel Cruz e Leonor Fonseca, também se juntaram à festa e percorreram todo o percurso. Todos os elementos da rusga cantaram, dançaram e animaram todos os presentes. Com as suas músicas e alegria contagiante. No sábado, dia 2 de julho, comemorou-se os 80 anos da Capela de São Pedro, um concurso de aventais em frente à capela, onde lindas vareiras desfilaram pelo tapete, mostrando os seus maravilhosos aventais. Em seguida, o padre Arthur Pinto abriu o bolo de aniversário e cantou-se os parabéns. Durante o resto da tarde, não faltaram também atividades para toda a família.